Agora nós vamos até Paranaíba com as informações de Alex Santos. E pessoas que se recusarem a tomar vacinas disponíveis por preferirem o imunizante de outro laboratório poderão ir para o fim da fila de imunização em Paranaíba. A decisão, segundo Celso Costa, chefe do setor de imunização, é que pessoas estão ligando para as unidades de saúde para saber quais vacinas estão disponíveis como se fosse um comércio. Algumas pessoas têm optado por escolher qual vacina tomar por acreditar que a imunização é melhor para fugir de reações ou até mesmo pelo fato do imunizante ser dose única. Em alguns pontos de vacinação, a pessoa chega para se vacinar, mas acaba desistindo quando descobre qual é o imunizante que está sendo aplicado no local. E a pessoa que se recusar a se vacinar porque não tem o imunizante de sua preferência terá então que assinar um termo de recusa. Caso contrário, a unidade de saúde assinará o termo de recusa por ela mesmo como testemunha. O final da fila em Paranaíba é para pessoas com 18 anos de idade. Atualmente, o município aplica vacinas de quatro laboratórios, tendo disponível Coronavac, AstraZeneca, Pfizer e Janssen. Vai ter. Obrigado.